Caramba irmão, uma briga Pega o red aqui Pegou daqui Caramba, a malta tá caindo no chão Que isso Caramba Caramba Pegou a merda lá Caramba, chega aqui Caramba Caramba Pegou não Tudo solto, tio. Tudo babado. Carrega os atendidos, porra. Pegou, mano? Vou pegar. Pegou, não vou pegar aí. Pegou, foi. Estourou o bilhete. Estrelha boa! Estrelha boa! Que lenço!